Música 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 Contente et fière Música Nós também. Nós também temos que... Certo, é um micro-espície, mas eu não sei. Então, nós temos que ter uma pessoa que gosta, que tem uma ambição, tem uma iniciativa, tem uma iniciativa, tem uma oportunidade. Isso é importante. Então eu estou empurrado. Eu venho aqui, pela sua presença, eu estou muito fiel dela e eu acho que talvez seja o começo de alguma coisa. e eu acho que nós temos que fazer isso e eu acho que nós temos que fazer isso que você tem que fazer isso para fazer isso então é uma fiel que eu acho que ela é uma iniciativa ela é uma fiel talvez nós temos que fazer isso mas eu realmente eu sou fiel ela é uma avocada Don Diang agora ela deixa isso que você tem que fazer isso você tem que fazer isso mas para mim é importante agora o que você quer fazer o que você quer fazer eu acho que eu acho que eu acho que tudo isso que tem que as mulheres e as crianças eu acho que eu acho que eu acho que tem que tipo de diversificar as Então, se você decidir, qual é um conseil que você faz? Um conseil, honnêtement, para dizer o verdade, não é muito bom. Porque o que eu quero dizer é que os jovens têm um grande âge, quando eles estão chegando para fazer tudo, deve-se lhe empurrar. Porque se não fosse alguma coisa, pode-se lhe empurrar. Mas se você tiver sua filha, deve-se voltar para fazer sua filha, para tentar sair daqui, porque ela é uma família, deve-se lhe empurrar. Mas, se eu ver, talvez seja sobre as ideias que eu tenho que fazer isso, mas, francamente, o projeto é muito bom porque eu acho que ela foi bem formada, todo mundo sabe o que acontece a l'étranger, então, quando ela está aqui, ela pode acontecer. Amém.